Vem aí, banda Atrio! Nós, que saquei, banda Atrio! Sou em sua vida! Agradecimentos ao mundo histórico! Sou em falar As pedras do amor Se o nome levanta E sair falando de ti Eu sei que nem tudo não vou importar Os meus caminhos a Senhor Eu sei que nem tudo não vou importar Os meus caminhos a Senhor Agradecimentos ao mundo histórico! Agradecimentos ao mundo histórico! Como você vai? Se eu não levantar As pedras do amor Como você vai? Se eu não levantar E sair falando de ti Eu sei que nem tudo não vou importar Os meus caminhos a Senhor Então, eu não levantar E sair falando de ti Quero cantar Quero cantar Quero gritar por mim Se o teu amor me deixa assim Apaixonar por ti Quero lembrar Quero gritar por mim Se o teu amor me deixa assim Apaixonar por ti Quero amarrar que as pedras do amor Se eu não levantar E sair falando de ti Eu deixei o destino que eu não vou encontrar O seu caminho só se for Então se eu não me coloco no final Pra que tu possa te dar 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 Deixa eu me calar As pernas plantas Deixa eu me levantar Deixa eu não me levantar E já me falo assim Eu sei que o mundo não me coloco no final O seu caminho só se for Então se for Vamos aqui, meu Deus! ukraduosa Judoosa Judoosa Que o teu amor me deixe aqui Quero cantar, quero cantar, quero cantar Quero lutar, todo mundo aqui Que o teu amor me deixe aqui Vai chorar, todo mundo aqui Quero cantar, quero cantar, quero lutar Quero cantar, quero cantar, quero cantar 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 Amém.